Excelentíssima Senhora Presidente, excelentíssimos senhores deputados e deputadas, telespectadores da TV Assembleia, que daqui a pouco assistirão esta sessão na reprise. Eu que costumo ler livros, porque acho que isso faz bem para a alma e é necessário para a nossa formação e para o bom exercício dos nossos mandatos, e costumo também abrir, ler e responder os meus e-mails, porque acho que a tecnologia coloca à nossa disposição mecanismos de diálogo com a população, vou assistindo os caminhos que os debates tomam aqui na casa e chegando à conclusão de que tudo tem um culpado que não é o governo do Estado. O PROAMA tinha prazo de entrega no dia 31 de 12 de 2010. Até hoje não fez pingar uma gota de água na casa de ninguém. Mas um dos liderados da bancada do governo acha que a culpa é da prefeitura. Foi o seu discurso de ontem. O governo do Estado não tem tido a capacidade de enfrentar os desafios da segurança pública e as pessoas vivem atormentadas nas suas casas. Mas hoje um deputado encontrou a raiz do problema da segurança pública, que são os buracos nas ruas, a falta das câmeras dentro dos ônibus e os terrenos baldios. Mataram uma mulher dentro de um terreno baldio. O culpa não é da Secretaria de Segurança Pública, não é do governador, é do dono do terreno baldio. Talvez a culpa não seja nem do assassino, sob a lógica apresentada aqui. Eu fico imaginando que no rumo que vai, o discurso amanhã será o seguinte. A UTI do João Lúcio está cheia de goteiras. O Amazonas é o campeão nacional de mortalidade infantil. No Amazonas, 14% das crianças e adolescentes estão fora da escola. Portanto, é o vice-campeão nacional de crianças e adolescentes fora da escola. Amanhã o deputado vai dizer que a culpa é do Papa, do bispo de Dom Luiz. Ou então, pegará a notícia publicada no jornal A Crítica de hoje. Amazonas é campeão nacional de incidência de raios. Culpa do Serafim. Culpa da administração passada da Prefeitura. Portanto, isso só pode ser uma grande brincadeira com o povo do Estado do Amazonas. Governista responsável reconhece as dificuldades que o governo tem para concluir as obras do Proama. Reconhece o atraso da obra. Reconhece a incompetência de não concluir a obra de não fazer todos os investimentos necessários para que aquele projeto possa distribuir água na Zona Norte e Zona Leste. Governista responsável faz o que fez hoje o deputado Marco Rota. Apresenta os mecanismos de enfrentamento do governo do Estado na questão da segurança pública. Os investimentos, a compra de equipamento, o esforço para chegar a uma conclusão da lei de subsídio da polícia militar. Governista responsável não empurra o problema para outro. Governista responsável não diz que o problema da segurança pública é dos buracos e dos terrenos baldios. Não diz que o problema do Proama, que a obra não está nem concluída, é de um acordo entre a Águas do Amazonas e a Prefeitura. Nós temos aqui oposições diferentes, divergentes, se é natural. Que bom que a democracia nos possibilita isso. Agora nós precisamos ter, acima de tudo, a responsabilidade com os interesses do povo do Estado do Amazonas. A responsabilidade não pode estar acima da demagogia, da falta de coragem de enfrentamento dos problemas. O primeiro passo para a solução de um problema é reconhecer a sua existência e não negá-lo. Eu ouço discursos do deputado Marco Rota, discurso do deputado Sinésio, em que muitas vezes vamos para a tribuna, reconhecemos, vamos buscar o enfrentamento. Esse é o discurso de quem quer contribuir com o governo. O outro é o discurso de quem quer ver o governo se afundar cada vez mais, negando o óbvio, negando o que está à frente dos nossos olhos, negando o que está na dor e no sofrimento da população. Não. Ou Manaus é uma cidade segura. Ou tem 500 mil pessoas recebendo água na zona norte e zona leste que saem da captação do Proama. Porque se tem, eu estou errado. Ou não é verdade que o Amazonas é o campeão nacional de mortalidade infantil? Ou não é verdade que 14% das crianças e adolescentes do Amazonas estão fora da escola? Ou não é verdade que a UTI do João Lúcio está cheia de goteira? Ou não é verdade que o pagamento das cooperativas médicas está atrasado? Ou não é verdade que o salário dos estagiários da UEA está atrasado? Ou não é verdade que o ticket dos servidores da SNPH está atrasado? Alguém é capaz de negar isso? Alguém é capaz de negar o óbvio? No caminho que vai os discursos, tem gente que é. Capaz de negar o que está aos nossos olhos. O desafio foi aceito e foi dito. Água na torneira das pessoas da zona norte e zona leste. Proama, 500 mil, repactuação zero. Eu peço, um desses cidadãos ou cidadã que viu jorrar um pingo de água do Proama na sua torneira, por favor, se apresente. Por favor, se apresente. Portanto, eu preciso fazer essa reposição de algumas questões que julgo fundamentais. Mas quero aqui virar essa página, tratar com quem tem legitimidade política dos seus partidos e das suas bancadas, e não por quem é desautorizado pelo seu partido. E seguir a caminhada. E quero seguir a caminhada falando de um assunto que hoje é pauta do Jornal Diário do Amazonas. E que parece que ninguém tem nada a ver com isso, deputado Davi. O Jornal Diário do Amazonas anuncia que o ministro das Telecomunicações encaminhou ao ministro da Fazenda e que o ministro das Fazenda acatou a ampliação dos benefícios da medida provisória 534 para os smartphones. Isso é gravíssimo. Isso é gravíssimo. Isso é gravíssimo. Isso é gravíssimo. Isso é a política industrial do governo federal retirando mais um pedaço do polo industrial de Manaus. Já incluíram os tablets na lei do bem, estão ameaçando em processo de inclusão dos televisores e agora em processo de inclusão dos smartphones. E nenhum membro da nossa bancada federal diz uma palavra sequer sobre isso. Um dia desse um senador fez o papelão de vir de Brasília protocolar uma representação no Ministério Público Estadual contra uma concessionária da Prefeitura e nenhuma palavra sequer contra o ministro das Telecomunicações que propõe a inclusão dos smartphones como beneficiário da medida provisória 534. Eu, que leio livros e que ouço pessoas, tenho procurado vários economistas, professores universitários para discutir essa questão do cenário econômico do Estado do Amazonas. E todos são uníssonos de que o cenário é absurdamente preocupante, deputado Wilson Lisboa. Está cada vez mais claro que a Zona Franca de Manaus não cabe no modelo de política industrial do governo federal. Isso sinaliza para um aumento do nível de desemprego, e as demissões da SEC Toshiba já demonstraram isso. Isso sinaliza para uma queda de arrecadação de ICMS. Isso sinaliza, com o aumento do desemprego, para um aumento das demandas sociais. Mas, se você aliar essa perspectiva de futuro a uma perspectiva de crescente endividamento do governo do Estado e de início do pagamento de empréstimos contraídos no passado, nós temos uma situação fiscal absurdamente preocupante. Absurdamente preocupante. E parece que a nossa bancada não tem nada a ver com isso. E parece que nós não temos nada a ver com isso. Surge uma alternativa à indústria de juta, construída pelo governo do Estado. Vem o governo federal e zera as taxas de importação sobre a importação da Sacaria, da Índia e da China. Portanto, o cenário econômico é preocupante. E nós precisamos ter responsabilidade com isso. A nossa responsabilidade precisa ser maior do que a nossa vaidade. A nossa responsabilidade precisa ser, em certos momentos, até maior do que os nossos objetivos eleitorais e os nossos compromissos menores. A nossa responsabilidade tem a ver com o que insiste o deputado Wilson Lisboa de buscar uma alternativa econômica de geração de emprego e renda para o homem do interior do Estado. Mas também tem a ver com defesa dos interesses do polo industrial de Manaus. Não pode uma matéria dessa ser publicada e ninguém fala nada. Ninguém tem nada a ver com isso. porque o debate está contaminado pela disputa eleitoral de 2012. Só interessa o que é pauta do município. Não interessa o que é pauta dos interesses maiores do povo do Estado do Amazonas. Eu acho que nós temos esse desafio de recolocar o debate nos eixos e de trazer aqui, tornar como pauta principal, os grandes interesses do povo do Estado do Amazonas. E a defesa do polo industrial de Manaus é um desses interesses. Ouço o deputado Wilson Lisboa. Deputado Marcelo, esse discurso que Vossa Excelência traz é um discurso preocupante. Mas, há quatro, cinco anos a gente vem falando a mesma coisa. É necessário o Estado do Amazonas criar situação que não seja unicamente voltada ao polo industrial como fonte de geração de recurso, renda e emprego nesse Estado. Agora nós temos o deputado Tony Medeiros, o deputado Orlando Cidade, que são caboclinhos também de lá, daquela margem, e também estão fazendo o mesmo coro. Se nós voltarmos um terço dos nossos investimentos para as potencialidades locais, nós vamos ver que o Estado do Amazonas tem autossustentabilidade muito mais consistente do que o polo industrial. porque no momento em que se manejar realmente madeira, o sul não tem madeira e ele não pode sobretachar nada e nem nos impedir de fazê-lo. No dia em que nós começarmos a fazer manejos sustentáveis de nossos rios, lagos, que nós temos aqui no Estado do Amazonas, nós vamos observar que só o Estado do Mato Grosso consegue chegar próximo ao Estado do Amazonas e muito distante essa aproximação. Então, é importante nós brigarmos pelo interesse do polo industrial? É. Mas é importante nós vermos o caso da Silvinita, de Itacoatiara, do Nióbio, de São Gabriel da Cachoeira, a Cacheterita, que aumenta o potencial de produção da Cacheterita, são situações que nós temos aqui no Estado do Amazonas e há milhares delas, deputado Marcelo, e que nós só damos importância ao polo industrial. Quando eu cheguei aqui nessa casa que eu fui dizer isso, disseram que eu era contra o polo industrial de Manaus. Mas é evidente que ações como essas, as teiras, certo? E que nós já pegamos uma e duas e vamos para a terceira, e ninguém diz nada lá em Brasília, e quando vai se ver, o fato já está consumado. E aí a expressão que nós podemos usar é não adianta chorar mais o leite derramado e nos preocupar com futuras que venham. Deputado Wilson Lisboa, eu peço bem para dizer que o tempo já se... Obrigado, presidente. Só concluindo. Então, essas situações que nós estamos discutindo e debatendo aqui são preocupantes, mas nós temos alternativa. É voltarmos para o estado do Amazonas e desenvolver esse estado como de fato ele merece ser desenvolvido. Obrigado. Obrigado, senhora presidente. Eu acho que é isso. Defender a Zona Franca e, de forma paralela, buscar alternativas econômicas vinculadas às nossas potencialidades. Muito obrigado, senhora presidente. Obrigado. Obrigado.